E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sinto para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mano, o Dudu é bravo demais. Mano, o Dudu é muito criativo. Mano, o Dudu é que você é só pôr e você não passa de um puxão. Demorou, eu vi os cria e corre igual volte. Depois eu fui pra laje e peguei minha colte. Você não aceita, peguei os cara pagando de malandante, levou na cabeça. Subiu palaje, pegou sua colte e se fudeu. Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo pro chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte porque é Senna é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal e não foi com balas, foram com rimas. Mas eu sei que aqui você nunca é capaz. Sua rima aqui nunca vai ser eficaz. Você que tá com o síndrome de Michael Jackson, abri a boca e andando pra trás. Eu tô na sagacidade. É porque eu sou mago e é sem regime. Tá ligado que eu sigo nessa cidade? Vou fazer o meu talento porque olha a parte dos caras violando, rimando, rastro, pessoa de marketing. Mas você não entende, eu tenho mais conteúdo do que é o Walmart. Sua rima é menos subantiva que o encarte. Você perde nessa corrida porque você é um cara egoísta. Você tá entrando em desespero, eu não quero amigos, eu quero dinheiro. Você quer o dinheiro? Mas você precisa de amigos para isso, então? Você tá achando que é sozinho? Pode chamar mais 10 porque você não deu conta do serviço, então? Se a coção é que o Walmart, um milhão de pontos de conteúdo nenhum. Então, me chama Ted Elon Musk, milionário e revolucionário, só lançando um. Ei! Se eu for ainda faltando essa questão, eu lanço um produto por um minuto, você não acompanha. O fora da DM é quem ele fala que tomou essa desgraça, mas contra mim sempre afanha. Quem vai vir na praça, quer fazer fumaça, quer falar o que se foda, pode pá. É por isso que eu encontro a desgraça. Pra jogar o fujo, o fruto do pecado, isso é poder pegar. É, pra poder pegar. Tá ligado que o bagulho, isso é verdade. Mas você não entende que sentar um corpo parte, quem pensa em diversidade, esquece que a gente tem qualidade. É, mas você não entende, tá ligado, que o bagulho é louco, é levada. Você tem um monte de produto, uma pá de merda que não tá valendo nada. Quem falou que o Walmart é você, é por isso que você é um retardado. Me chamaram até de Disney, ou é o rato que agora tem o rosto para todo lado. É, mas eu sou só, nem um poçá, mas eu sou aquele que você sempre me falar que antes também era o Zé Ninguém. E hoje você vem como um espelho pra chegar em algum lugar. É, você não entende, tá ligado, que o bagulho é louco e o ADM não é fascista. Você não entende que eu passei pra revista, os meus heróis não estampam numa revista. É, você não entende, tá ligado, que o bagulho é louco e eu atino de bereta. Vou te mandar uma camisa de marca, um cria que morreu e tá no colo do capeta. Um cria que tá no colo do capeta, quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai para o xadrez. Esses são os meus, que falaram que não ia estar na Vogue. Hoje eu posso dar, é por vocês, então, entenda o coletão. E é por isso que esses caras são os mais fraquinhos do Brasil, achando que MC não pode ser alguém. Por isso eu sou tipo MC da Conteira. Tá ligado que eu sou clássico, tipo Will Smith, eu quero que se foda todas as grifes. Adidas e Nike, eu vou montar a minha própria grife. É, você não entende, tá ligado, que o bagulho é louco e você não foi interpretado. Geral vai estar usando a minha marca, eu vou chamar de peça descritível feito por favelado. Depois eu vou dar, sei lá, como aquele de vendido. Mas eu freestylero, depois você vai ser o bem-vindo. Depois que alguém te chama de vendido, só porque ganhou dinheiro. É melhor agora te espantar, tudo bem. Você tá falando tanto de marca, eu deixo só na minha cara. E ainda falta o meu logo, é tipo Monday Rain. Ai, ai, ai. Então pera que eu vou te lembrar. Quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar. Para de chorar, rapá. Pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose. Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. E os MC do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar. De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano. Só que se acusam o sino da imortalidade. Eu virei o saltidão. Isso que você não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama. É publicado. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos. Eu sou o Trapzá. Eu mando umas rimas e... Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas. Isso, sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Eu sou o Trapzá. Se achando estourando igual Coquitão Molotov. Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar. A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida. Não é Coquitão Molotov, de quando o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê. Olha a minha avança no meu kit. Eu uso raios de binge, eu bebo com albice. Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho, eu virei o que eu tô morando. Aqui, isso aqui tem ternit, você só bebe escola e não vou preocupar com o beat. É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia. Então fida com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia. Vitalício é muito grande, tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype. A única coisa de vitalício na minha vida é que eu peço adeus. É minha coroa em um contrato com a Nike. Eu não perdi isso o tempo, nesse momento, tudo precioso, como os tênis caros. E é por isso que você falou da morte, eu ando vivendo a vida muito rápido, então não paro. Thanos me deu a imortalidade e aquele corpo eu conheço bem, de novo. Já que você me deu a imortalidade, tá se achando dono de tudo só porque você é corno, então... Ah, falou da morte que eu não conheço. Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina. E é por isso que ela se amarra quando eu mato a MC, expondo o presente da rima. Oh, então, essa discurso é muito ampla, se eu te ando a ponto de espaço, porque aqui não dá. Falou de auge, se eu tô no auge, ninguém me para. Mas se eu tiver no volante, ninguém vai te parar. Melhor se reparar, pois se eu estiver atravessando, mano, olha que pra mim não pega nada. Pois se eu estiver com ódio e com o volante a 100, mano, eu não preciso estar na rua e na calçada. Oh, oh, ok, oh, oh. Outro sai com dano, cambando, eu tô andando. Enquanto eu tô em campo, nocauteando, tipo um mortal. Combati, melhor explicar, eu não entro em combate. Sou devorar, a distância mato, me adapto a qualquer lugar. Isso aqui é só uma instância, eu já pretendo me mudar. Já que os MCs estão tão habituados a olhar pra plateia, fazer qualquer coisinha e gritar. Então, aqui é bem difícil, eu sou tipo um míssil radiano. Mas sei que uma hora eu paro, mas só quando eu estiver lá na corça terrestre. Quando eu estiver muito longe, os foguetinhos aqui vão estar no ralo. Então, melhor você não ter propulsão, é bem diferente. Acho que seu combustível é detergente. Não sou polícia, meu trampo não é detergente. Me chamaram até de novo, me chamaram insurgente. Eu não sou determinado como os outros MCs, mas não sou talentoso como os outros MCs. O problema é de ser como os outros MCs, te colocam na bolha, eles nem chamam eu de MC. É tipo como os outros MCs, mas no final quando vê o marco você se perdeu. Engraçado mesmo é que você é tão diferente, mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu. Você pode parar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, seu egoísmo é uma prepotência. Acabando contigo, meu rap não é doença e o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência. Você pode me matar pra você, ou pra falar, você sabe que seu verso não me fere. Você tá com a imortalidade com o corpo do Cronos, eu matei o Cronos e verei chefe do IML. Você não me estressa, você falou a vesco, só falou a meda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se acha melhor, né, é questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo que mano, isso são quatro versos mano, isso é prepotência de verdade. Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Uou, voltou no acelerador. Tá ligado mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Uou, voltou no bloco de páscara. Tá ligado mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque você sabe que você não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou a Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Se é a Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar. Porque se eu vai lidar com o menu, eu e o coro tá dançando. O Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar. Tá ligado pra tipo, aí o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina o banco do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara. Então, eu tô falando que eu não tá. Dudu se tá marcando de toda que a roupa é outra, rapaz. Porque o pavo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Pega a minha, mata o mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo cuero é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é verdadeiro, é melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima não se trata. É isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro drama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Então, rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Imassulo HD. Tamo junto, é nóis. Falou, Imassulo HD aqui. Então, vamos lá.